Olá, meu nome é Murilo, sou um dos arquitetos da Iprojetei e hoje nós vamos falar sobre muro de divisa. O muro de divisa tem a função de delimitar a área do lote, além de trazer segurança para a sua casa. Eu vou elencar aqui agora algumas formas de como você pode executar esse muro. A primeira delas é você mesmo marcar com os custos da construção do seu muro. Porém, é extremamente importante que você entenda que o seu muro de divisa deve estar nos limites do seu terreno para dentro. Você nunca pode, no limite do seu terreno, construir o muro de divisa para fora, até porque você vai estar invadindo o terreno do seu vizinho. E aí pode enarcar em alguns outros custos para você que não são interessantes. Segunda opção, você nunca brigou com o seu vizinho porque ele deixou o som alto ou então ele é seu parceiraço de churrasco. Através de um contrato formal, ratear o custo desse um único muro para fazer a divisa das duas casas, tá? Mas é extremamente importante que vocês tenham uma boa relação mesmo e conversem para que você não arque com os custos totais ou que só ele arque com os custos totais. Rateei o custo do muro com o meu vizinho, porém ele não me ajudou a pagar. Aí, nesse caso, você pagou o muro sozinho, né? Então, se você fez o muro dentro do seu terreno, não tem problema algum. Agora, se você rateou com ele metade do seu terreno e metade do muro no terreno dele, então é importante que vocês conversem e cheguem às vias de fato. Senão, eu aconselho você a buscar um auxílio jurídico. Eu amo o juiz! E amo vocês todos aqui. Não tenho vizinho, a minha quadra é nova e eu vou ser o primeiro a construir. Como que eu posso proceder para não invadir o lote de ninguém? Bom, nesse caso, eu vou te aconselhar a buscar um topógrafo, conversar com esse profissional e pedir para que ele faça o mapa topográfico do seu terreno. Isso é extremamente importante para que, a partir do momento que você comece a fazer a construção do seu muro, você não invada o terreno de ninguém. Fui começar a construção do meu muro, porém o meu vizinho colocou a janela voltada para o meu terreno. O que eu faço? Primeiro ponto, converse com o seu vizinho e avise que você vai fazer o fechamento dessa área. O seu vizinho não tem direito a voltar a janela dele bem no limite do terreno. Para isso, que em um dos nossos vídeos aqui do canal, nós explicamos a respeito das normas construtivas. A gente vai deixar o cardzinho aqui para você conhecer um pouquinho mais a respeito desse vídeo. E aí então, conforme conversado, você pode construir o seu muro tranquilamente. Caso ele venha reclamar ou ter algum tipo de desavença, aí é importante que você vá buscar os meios jurídicos. Você vai ser processado. Eu vou te processar. Eu vou acabar com a sua vida e vai com a cadeia. No meio de oito anos de prisão. Processa ele. Processa. E você vai virar e processei. Não, é. Vai virar e processei. E processei. Bom, pessoal. Vizinhos à parte, muro para dentro do terreno ou fora. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui seu comentário. Se ficou dúvida, também deixa aqui seu comentário. A gente gosta de abordar todo tipo de assunto. Eu vou pedir para você curtir esse vídeo, nos siga nas redes sociais e ativa o sininho para as notificações. Valeu, brigadão. Acordei com o meu vizinho. Temos uma união estável. Porém, ele não me ajudou a construir o muro. E agora? E agora? E agora? Obrigado.